Boa tarde a todos, boa tarde nossos amigos, nossos amigos indígenas, donos originários desta terra, quero cumprimentar todos os representantes dos 75 bairros de Curitiba que estão aqui, os embaixadores dos bairros, no lugar onde Curitiba começou a nascer. Cumprimentar a nossa primeira-dama, Fernanda Richa, mesmo com os pés machucados, que sofreu uma pequena cirurgia, está de pé aqui, porque infelizmente o perto com as suas inúmeras funções de governador de todos os paranaenses não pôde estar aqui conosco, mas nós sabemos que em breve ele estará visitando. Quero cumprimentar o meu colega de Câmara de Vereadores, João Cláudio Generoso, que hoje responde pela Prefeitura de Curitiba, tendo em vista que o nosso prefeito, que se encontra na Suécia nesse momento, buscando um sistema de ônibus diferente do que roda por Curitiba, será elétrico ou será com combustível verde. Juntos virão 200 milhões de novos investimentos da Volvo e tantas outras coisas. Quero cumprimentar a cada um de vocês que estão aqui, nossos irmãos indígenas, nossos cumprimentos. Pena não poder responder em Tupi-Gorani, não sei, mas eu achei muito interessante o que eles disseram para nós. Mas eu não quero me perder na palação porque eu me empolgaria. Então eu escrevi algumas palavras, se vocês me permitem. Para o Beto eu falarei depois, tem um trecho aqui para ele e eu falarei depois. Para o Luciano, mesma coisa. Então eu vou cumprimentar o João Cláudio Generoso, que está aqui conosco. Um abraço a esse meu amigo que começamos juntos nossa caminhada em 89 e continuaremos juntos. Até quando Deus quiser. A minha querida esposa que está aqui comigo, a Vivian Neza Siqueira, os nossos deputados que esperavam, os que tinham confirmado não vieram, mas temos um deputado federal aí. Ciara nos deixou também. Bom, todos têm seus apazeres, né? Mas eu quero então resumir, cumprimentando vocês todos, cumprimentar os padres, os pastores que aqui estão. Aos secretários de Estado, do município, os diretores, chefe de núcleos, administradores regionais. Eu vou pedir ajuda aí do pessoal com a minha água. Me desculpe, quando eu fico assim empolgado, quando eu fico apreensivo, ou agora há pouco quando eu chegava aqui, o Beroso falava para mim, você está parecendo pai de noiva. Você quer estar em todos os lugares, você quer estar em todos os lugares. Deixa eu pedir para a Vivian ajudar aqui, vem cá, Vivian. Vamos liberar essa senhora. Pareceram pai de noiva, querendo estar em todos os lugares e ver se está tudo certo. Mas é isso mesmo, é assim que a gente é e é assim que a gente leva as coisas. Obrigado.